Tá, nossos avanços aqui tão bem tranquilos, velho, deixa eu aproveitar que isso aqui já tem dois anos de diferença, vai ficar bem rapidinho da gente fazer, né? China capturada, beleza, então, ok, a gente pode conquistar aqui algumas regiões, tá? Eu ainda não sei o que a gente vai fazer, tá? Se a gente, ah, velho, eu acredito, eu ia fazer todo mundo aqui de fantocha, mas eu vou fazer o seguinte então, deixa eu conquistar aqui essas regiões E só pra ter uma noção, eu tenho só 72 pontos, tá? Então eu posso pegar, por exemplo, as regiões aqui que não significam absolutamente nada, né? E terminar o nosso turno O problema é esse, velho, porque a gente não fez lá tanta coisa aqui Então, tipo, não é lá muita coisa aqui que dá pra gente capturar Cada vez que eu faço isso aqui eu ganho só 14 pontos Nossa, que deprimente, velho Que deprimente, cara, bom Vamos pegar o máximo que dá, velho Aqui por enquanto, pegar ali uma região Vamos pegar essas regiões aqui também Aqui a gente já tá pegando nada com nada, cara São regiões bem inúteis, pra ser sincero Mas já é alguma coisa 48 pontos, velho, dá pra fazer nada com isso 44 pontos, dá pra fazer ainda nada Eu vou tentar pegar essa aqui de 84, beleza? 84 que eu preciso ter, vamos lá Pelo menos já é, não dá pra pegar ainda Ô, caceta Ué, não tá dando pra pegar, velho Eu não tô maluco, velho Olha ali, eu tenho pontos extras Não dá pra pegar, não sei porquê Não dá pra pegar nenhuma região, pra ser sincero Eu só consigo pegar regiões onde não tem recursos Aqui, isso aqui Isso aqui é 47, por exemplo Não dá pra pegar Eu tô com 192, velho Dá pra pegar agora? Dá, dá pra pegar Só não dá pra pegar aquele Agora dá pra pegar isso aqui, beleza? E esse aqui junto É, a conferência de pai sempre foi meio bugada, né, velho? Tá, tudo bem Vou pegar isso aqui também Eu tô pegando as áreas de recursos, tá, galera? E vamos lá, vamos adiante Vou ver se eu consigo pegar aqui uma região Que conecte uma com a outra Vamos lá, beleza? Bom, a gente pegou a maior parte aqui da região chinesa, né? Isso aqui é bom pra gente Porque significa que a gente vai conseguir aqui manter Uma boa quantidade de mão de obra Mas também uma boa quantidade de recursos e equipamentos, né? Beleza? Falta só essas últimas regiõezinhas daqui 330 Tá, acho que já não tem mais nada aqui pra gente fazer Tem só como a gente botar ali fantoche em Guangxi Não se identifica essa porcaria Beleza? Virou nosso fantoche ali então Aqui embaixo, né? Eu acho que é... Enfim Tudo bem É isso, tá? A gente dominou ali uma boa região A gente conseguiu uma boa quantidade de equipamentos e de fábricas, tá? Então, é aquela Com o boda-goda do cacete também, né? Mas a gente conseguiu aqui uma boa... Aqui, a nossa quantidade de mão de obra agora Tá vendo? Agora sim a gente pode começar a brincar com os outros paisinhos daqui, beleza? E o primeiro país que a gente vai invadir Deixa eu só ter uma noção O que que é nosso Beleza? Aqui é essa região do Japão Esses daqui são deles O Tibet Tá Então, vai ser o Tibet mesmo que a gente vai começar a brincar, beleza? Deixa eu vir pra cá E deixa eu dar uma olhadinha Eu tenho 21 fábricas agora, tá? 11 fábricas civis 7 fábricas militares Então... Na verdade, eu acho que vai até 10, não é isso? É Então, ou seja, eu tenho 3 ali que não foram ainda Então, agora eu tenho uma boa quantidade de mão de obra, beleza? Eu preciso aqui fazer o seguinte O Japão, ele pegou áreas muito populosas ali da China Então, isso aqui vai ser um problema, tá? Mas depois a gente dá uma verificada Vamos ver o Tibet, beleza? É uma região aqui onde a gente vai querer atacar agora Então, vamos mandar isso pra cá O Tesão Mundial tá ali em torno de 69 Então, nossa, que coincidência Vamos botar aqui pra justificativa de guerra Aí a gente vai ali pegar o botão E o Nepal depois, tá? E aí a gente vê se a gente consegue invadir o Raja Britânico Porque eu acho que ele... É Eu quero esperar pra ver se ele vai sair dos aliados Se eu não me engano, tem um evento ali de independência deles, tá? Se não, não tem problema Nosso recurso aqui também tão bem tensos, né? Então, acredito eu que vai fazer uma mudança aqui Pra uma exportação limitada, tá? Pra gente reduzir ali os recursos do mercado, tá? Bem provável que eu vou fazer Acho que eu vou fazer isso aqui sim A União Soviética quer chamar a gente pra luta deles ali Eles tão em guerra contra quem exatamente? Com a Finlândia Tá, velho Eu até aceito Por causa dos bônus ali de... Ah, quem tá fabricando... O Japão tá contra o Império de Guangxi Tá, então é provável que a gente vai ter que enfrentar aqui os japoneses Beleza? Beleza Vamos aproveitar aqui também pra colocar um pouquinho mais aqui de cavalaria, certo? Agora que eu tenho bastante mão de obra aqui Não deve ser um problema, tá? Só quero ver aqui um dia que ele tá organizando justificativo de guerra aqui Vai faltar... Falta 160 dias Eu acho que eu consigo invadir o Tibete primeiro Não consigo não Vai ser ao mesmo tempo, mais ou menos Tá Vamos brincar Com o paramilitarismo aqui agora Daria pra gente fazer aquele último dali Tá, o fanatismo ideológico E pra ser sincero Acredito eu que eu vá fazer, velho Mas por enquanto a gente precisa se... Vamos lá Repara nas edificações A gente precisa primeiro se reorganizar aqui Porque as nossas edificações aqui tão bem devastadas, né? Máquina de computação e greves, beleza? Vou fazer propaganda de reais aqui Não tem como a gente enfrentar o Japão agora, velho De verdade Então eu vou ter que esperar um pouco E ver aqui o que vai rolar Vou tentar ali pegar o Tibete o quanto antes E aí eu devo pedir a ajuda ali dos soviéticos, tá? Porque aqui vamos precisar deles ali por enquanto A União Soviética quer se juntar ali A guerra contra os aliados, velho Nossa, fazer isso aqui agora não é o ideal, sabe? O Japão já vai declarar a guerra ali contra a gente, velho Putz, grila Tá bom Eu acho Não sei Ah, os soviéticos querem me fuder, velho Eu recusei, velho Ah, não ferra Tá, a Finlândia foi capitulada Eu não fiz absolutamente nada nisso daqui Mas tudo bem Então deixa ele tudo ser feito do jeito deles Tá, e bom A Polônia vai cair, obviamente Parece que por enquanto A União Soviética é aliada ali do Reich Então De menos, tá? E beleza Consegui ali os heróis Tá ótimo Ganhei mais um pouquinho de estabilidade E a União Soviética continua chamando a gente ali Pra guerra contra eles, velho Fazer aquilo ali vai ser complicado Por causa do Reich, sabe? Não é agora que eu preciso fazer Não posso fazer isso agora Ainda mais que a gente vai enfrentar ali o japonês Eu não sei exatamente se eu preciso Entrar em guerra com eles Se eles pegarem o Império de Guangxi, tá? Não sei Vamos continuar melhorando aqui, velho Eu acho que tem um Tinha um aqui que nos dava Lembra onde é que tá? Aqui, beleza Ataque das Cavalariias aumentaram em 5% Auma de ataque mesmo E organização flexível, né? Eu não queria muito aumentar a velocidade do exército, não Mas aquela perda de organização ali Quando a gente tá em movimento Vai ser muito importante E vamos adiante, velho Aumenta o entreincheiramento máximo global Não é lá tanta coisa assim, não Tá? E a fantareia ligeiramente ali em 5% Mas acredito eu que aquilo ali não vai aumentar em nada A nossa Cavalaria A reia é pra gente continuar Mas eu acho que precisa disso Não, 90 Dá pra gente continuar Beleza Então reduz ali a atriz do nosso exército E está aí Ok, tudo bem Vamos fazer o seguinte Mobilização em massa mesmo Pra gente chegar ali até o último ali Da população recrutável de 5% Beleza, tá? Eles declaram uma guerra ali mesmo contra a gente E bom Juntar-se a guerra A Tanutuba quer se juntar, tá? Beleza Eu preciso chamar aqui Eles também Mas eu não sei se eles vão querer Chamar Vão se juntar não, tá? Eles não aceitarão Deve ser porque eu já recusei alguma outra Ah, velho Que desgraça Talvez eles aceitem no Tanutuba Eu acredito que Ah, velho Falta muito aqui ainda Vou cancelar essa justificação Justificativa Sei lá E vamos fazer uma linha aqui, né? Linha retirada aqui nessa região Vamos ver se eu consigo manter todas as minhas tropas aqui Pra gente conseguir atacar eles O problema é que são várias regiões aqui, né? Calma aí Pior que não existe região aqui pra eu atacar eles, velho Aqui é tudo fragmentado, sabe? Tá, agora eles aceitam aqui Então Beleza Tá, agora pelo menos agora eles já Já nos dão uma Um gás aqui Vamos fazer o seguinte aqui, então Eu vou fazer uma linha aqui Nessa região E vamos mandar eles atacarem aqui Deve ter tanta tropa assim, né? E vamos lá Vamos deixar eles se organizarem ali Vai ser meio tenso aqui de enfrentar os japoneses Porque a gente tá em uma guerra em dois frontes, né? Eles tão ali E aqui Mas acredito que os soviéticos devem se juntar aqui contra a gente Eu não sei se eu vou conseguir ali defender contra os japoneses Só ter uma noção aqui Nosso ataque é bom É, nosso ataque é bom, velho Pra ser sincero Não tá ruim, não Beleza? Eles 700 e pouco quando a gente tá de dia Talvez a gente consiga aqui Bloquear eles O importante, na verdade, é afunelar aqui essas fronteiras, tá? Elas tão bem chatinhas aqui do jeito que estão E tipo, eu vou deixar eles pegarem essa região aqui toda, é claro Pra eu tentar manter uma fronteira um pouquinho mais Organizada, tá? Bom, vamos fazer o seguinte Vamos tentar pegar essas regiões daqui Antes que eles consigam fazer alguma coisa Essa aqui vai ser capturada bem rápido, tá? Os soviéticos já tão bem melhor do que eles estavam antigamente E aqui a gente tá até com uma força de ataque um pouquinho mais interessante Vamos mandar eles atacarem aqui Pegarem ali, tá? E aí cerca tudo Beleza Quarta Daria pra fazer ali o anti-tank? Ou esse daqui? Nossa, 713 dias Vai demorar muito Vamos fazer edificação mesmo Então vamos começar a investir um pouquinho na minha parte industrial Porque de repente a China tem uma quantidade boa ali de fábricas Que dá pra gente utilizar, né? Pelo menos pra construir Acho que a gente consegue chegar aqui antes deles? Não Saíram dali Sei lá porque que saíram dali Mas tudo bem Vamos tentar cercar aqui por baixo mesmo Isso certo, tá? O único problema aqui mesmo é a nossa capital Que ela precisa ficar defendida, velho Vamos lá, tio Vamos lá, vamos lá Vamos dar uma brincada pra cá Tem uma tropa deles ali Mas a gente precisa de um pouquinho mais, velho Não dá pra ficar assim, não Artilharia nível 3 Daria pra eu continuar, velho Mas tá demorando muito de abrir a conseguir isso daqui, tá? Então vou começar a focar mesmo na parte industrial, sim Holanda foi capturada Tá O mundo aqui tá bem estranho, velho Pra ser sincero, tá? Mas tudo bem O front aqui do leste Ou melhor, do oeste Vai acabar agora Tá? Então, tipo Isso aqui é tranquilo Não vou nem me preocupar muito assim, não O ideal mesmo É a gente se focar aqui, tá? Os soviéticos já conseguiram manter a fronteira Então tá suave Vamos só fazer o seguinte Tira essa porcaria daqui, velho Porque não tem o menor sentido Ele tá ali E manda minhas tropas pra cá Beleza? Já conseguiram expulsar ali um pouquinho da minha É, de perto ali da minha capital O importante é isso Eu acho que dá pra, inclusive Eu cercar eles aqui Deixa eu fazer o seguinte Vamos dar uma brincada aqui Do jeito um pouquinho mais peculiar Tá? Vamos Isso Ataca aqui ao invés Vamos ver se eu consigo cercar eles ali Não sai daqui não, tio Fica aí, velho Parece que os soviéticos estão querendo fugir daqui Pra ver se eu consigo Arra, velho É muito rápido essa parte Não dá pra fazer isso aqui de uma forma equilibrada Vamos lá Vamos pegar essa região daqui Acho que se eu conseguir chegar ali rápido Deve ser Beleza Tá? É o suficiente Vamos lá fazer o seguinte aqui então Manda eles atacarem aqui Bélgica foi capturada Ataca aqui, velho Não, deixa eles vindo pra cá não, tio Ataca aqui A gente precisa pegar essa região E depois vir pra cá Tá Pegamos essa região Beleza? Estão cercados Agora é só a gente terminar ali Inclusive a gente pega alguns tanques Nisso daqui, né? Beleza Tá saindo de perto da minha capital Só Aqui tem que fazer o máximo que eu consigo Cara Manualmente mesmo Porque a inteligência artificial Não vai querer atacar aqui não Os japoneses não estão lá tão fortes assim não Cara Isso aqui é um ponto positivo pra gente Deixa eu ver se eu consigo cercar eles ali também Tá? Que aí como os soviéticos estão atacando ali por cima Eu acho que dá pra gente cercar eles aqui por baixo Beleza? Tá Vou mandar essas daqui pra cá Aqui Nessa direção Vamos ver se dá pra gente fazer isso Tá? O front norte aqui tá suave Tá? Aqui a gente teve que ceder mesmo Era isso aí mesmo que eu já esperava que fosse acontecer Tá? Não tem problema não Se a gente pegar ali os japoneses tá suave Enquanto os soviéticos estão fazendo essa divisão aqui deles O que é excelente pra gente Tá tranquilo O Reich pegou ali Paris E deixa eu dar uma olhadinha Não dá pra gente atacar, velho Porque eu não vou atacar as divisões com tanques deles Porque não vale a pena a gente gastar tanta mão de obra aqui Numa parada que não vai Não vai render, sabe? Por exemplo aqui Aqui é só uma divisão de infantaria Aqui é suave, velho Suave mesmo da gente atacar Então suave Certo? Esse aqui vem pra cá ao invés Vamos tentar cercar eles ali Aqui também é uma infantaria, né? Então a infantaria tá tranquilo Pegamos ali Agora o último que falta é esse daqui Ah, cercaram a gente, porcaria Cercaram a gente, mas a gente pegou essa daqui E vamos lá Vamos atacar aqui de volta Tá, não deu muito certo não Vamos então Manualmente mesmo É aquilo, cara Aqui tem que ser tudo manual Não tem outro jeito, tá? Não tem outra opção Tem que ser assim mesmo Porque a inteligência artificial não vai atacar pra gente Tá, então É tudo aqui do jeito que tá mesmo Aqui embaixo Eu tô vendo que eles não têm uma presença tão forte assim, né? Então dá pra gente ir se expandindo aqui um pouquinho mais Aqui, ó Tem cinco divisões que estão aqui paradas, sabe? Dá pra eu fazer isso daqui com eles Que aí ficam três aqui em cima Enquanto a gente tá tentando pegar eles ali por baixo Certo E aqui Aqui os soviéticos estão começando a montar ali uma fronteira Mas eles estão focando aqui um pouquinho mais Nessa parte de cima Eles perderam aquele controle que eles tinham dali Não tem problema não Já vamos focar nesse aqui de 42 mesmo E eu aceito ali todo mundo que tá querendo me dar equipamentos, tá? Nunca é demais Estão quase cercados aqui Tá, vamos só tentar pegar essa última região daqui E mandar eles atacarem aqui pra evitar desse ataque daqui dar certo, tá? E vamos atacar aqui de vez E aí a gente pega ali essa última região Ah, não deu certo Tá bom Não tem problema não Mandar eles pararem E essa região daqui é um pouquinho mais chata Vamos só pegar eles ali então, tá? Pra ir reduzindo o nosso fronte Ele aqui tá quase guiando ali o organizador, tá? E aí a gente vai conseguir fazer ali o mago da logística Já vai ajudar bastante a gente Mas fora isso Já não tem mais muita coisa aqui pra gente fazer não Tá, os soviéticos estão sendo expulsos ali De cima Que ele me preocupa um pouco, tá? Vamos lá dar uma olhadinha pra saber como é que tá essa guerra Tá, o Japão tem perdido uma quantidade grande ali De soldados, tá? Mas a gente também Beleza? Mas quem mais perde É Nossa senhora, tá? Deu ruim aqui pros soviéticos, velho De verdade Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui Os aliados, cara Agora ele, por exemplo, só tem o Reino Unido mesmo, né? Então O problema dessa guerra aqui É porque, tipo, o Reich Ele também entra aqui em confronto com a gente, sabe? Aí acaba prejudicando Mas de resto A gente tá conseguindo manter ali Uma certa velocidade ali De preparação, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui Eu vou retirar esse meu planejamento E eu vou colocar ele aqui, ó Só pra pegar essas regiõezinhas daqui mesmo, tá? Mandei todo mundo aqui E mandei atacar Aqui acho que dá pra gente pegar Tá, então vamos fazer isso Vamos tentar fazer o seguinte aqui Vamos pegar aquela capital dali Que aquele aí deve ser o suficiente Pra eles capturarem E aqui embaixo Da China Comunista Tem só essa região aqui Pra gente pegar, né? O problema é que é muito É muito ruim de pegar aqui Porque a gente não tem Abastecimento Se eu não me engano Isso aqui é uma central de abastecimento, né? Então eu vou tentar pegar Essa região daqui o quanto antes Calma aí Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu pegar todas essas divisões Que eu tenho daqui E mandar atacar aqui Beleza? Aqui na barate industrial A gente continua avançando, cara Mas não vai fazer muita diferença Aqui agora não O importante é a gente pegar Essa última base de suprimentos aqui deles Ok? Falta só essa capitalzinha deles ali Pra terminar E aí eu acho que eles são capitulados, tá? A gente só precisa defender esse daqui, né? Porque essa área daqui é mais difícil Certo Pegamos a capital deles Eu acho que não tem mais Nenhuma outra cidade aqui Dessa região Tá? Então tipo Aqui pelo menos já é uma central De abastecimento pra gente Não é não? Calma aí Sem conexão com o abastecimento da capital Vamos lá Edificações E tem que unir aqui A infraestrutura Vamos dar um reforço aqui Ver se eu consigo pegar essa região E mandar eles ali pra cima E o Reich vai provavelmente Entrar em guerra ali Contra a gente Tá? Opa Dá pra gente pegar essa capital daqui Eles saíram daqui Vamos lá Vamos ver se eu consigo Manter aquela região dali Provavelmente não, tá? Mas só pra ver se eu consigo, tá? Ah não Tá aqui Não sei onde é que tá essa porcaria E vamos até ali então Vamos até a capital Noruega foi capturada Bom, agora com o Reich Tentando atacar a gente A gente deve ter um pouquinho Mais de dificuldade Pra manter essa guerra daqui Porque tipo Faltava apenas eles Pra acabar aqui de vez O mundo contra a gente De verdade Então tipo O que tá dificultando realmente A gente Essa guerra aqui contra o Japão Eu não tenho Organização O problema nessa região toda É que eu não tenho Suprimentos Pra atacar Tipo, tá muito Mas muito, muito, muito Muito diferente o jogo Diferente demais, velho Isso aqui é irritante De uma certa forma Que vocês não têm ideia Vamos ver aqui Se no próximo episódio A gente consegue pegar Essas últimas capitais E a gente mantém aqui Essas áreas Um pouquinho mais ajustadas, tá? Porque tá realmente Bem complicado Vamos ficar por aqui então Galerinha Um grande abraço a todos Muito obrigado a todos Que assistiram até aqui De verdade Tudo de melhor Sempre Valeu, falou então Até Até mais, rapaziada